A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade, através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno do teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação de teus pontos de vista, e em cada demonstração de tua alma, grafas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência, através da senha que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor ao redor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em um compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia e o livro de tua vida. Converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Amém. 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 Amém.